Olá, pessoas lindas do meu coração. Aqui é o Túlio, junto com Marcelo, Gabriel e Mauro. Gente, estamos de volta com o Kirby... Eu sempre esqueço o nome dos jogos, mas esse Kirby é maravilhoso, incrível, lindo, com Adelaides. Episódio passado a gente começou o Mundo 2 e agora a gente vai trocar os personagens, porque é o Marcelo que vai mudar de personagem. Você vai ser amor. Você vai ser a tomada feia, mano. Ah, depois no meio do jogo eu troco, eu não fico trocando aí, não. Waddle Dee, Waddle Dee, Waddle Dee. Por que esse negócio é de ratinho? Eu não gosto, mas de rato serve. Ó, a unha da Luiza Sonza. É, acho que ele é bem poderoso, hein? Bom, galera, meu microfone está todo torto. Se você já poderia deixar o like nesse vídeo vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação. Espero que vocês estejam se divertindo com a nossa série. Estala, lembrei o nome desse jogo, gente. É porque agora eu estou com Forgottenland na cabeça, que a gente fez série de Forgottenland. Já fizemos essa fase? Não fizemos, não. É a próxima. A gente fez a bônus. A verdade, a bônus. Como dar adeus a um amigo? Nossa, que triste. Nossa. Não vamos dar adeus a nenhum amigo nessa série, gente. Nós vamos ficar cada vez mais amigos dos amiguinhos, dos inimigos. Gente, deixa eu pegar. Ai, desculpa. Ai, Mauro, você não quer ser a tomada? Ai, precisa do gelo aqui, ó. É verdade. Fogo. Se eu cago é o pior acredito em fogo, né? É, vão voltar. Não tem nada, não. Olha lá, eu não... Ninguém tem fulinho. Mas será que volta no bicho? Volta. Acho que volta. Agora eu vou pegar. Agora volta. Vongada. Ah, voltou mesmo. Ah, que bonitinha. A música é relaxante, uma vibe mais... Tem Frozen. O Frozen 4 tá diferente, né? Ai, gente, essa fase é um saco. Eu lembro dela. Ih. Porque vai ter esse vento. Aqui, ó. Aqui, ó. Que bonitinho. Ai, entendeu? A gente tem que ficar dando a volta. Tem vários puzzles com ventos. Puzzles difíceis demais para serem puzzles. Uhum. Puzzles chatos demais para serem puzzles. Olha lá. Aqui, gente, tem estrela. Aqui, ó. A estrelinha. Moedinha. Moedinha pra pegar mais vidas. Porque a gente está com pouca vida. Trinta sete vidas não é o suficiente. Nuno! Toma! É... Ô, Mauro. Derrete. Pode, por favor. Gente, esse olho que tudo vê que eu pintei aqui. Que que é isso? Magic. Magic. Né? Uiiiiiii. Que lindo. Ah, esse barulho do card é bonitinho. Ai, eles me miram. Morre. Ai, que dor. Morre. Olha lá. A gente tem que ativar o botão lá em cima, ó. Vocês ativam? Eu estou com preguiça. Eu vou ficar aqui para pegar os zangos também. Eu vou ficar aqui embaixo também. Ah, porque na verdade tem que... Ai. Tem que descongelar, né, gente? Ele ficou com Deus. Nossa. Nossa, que tanto de coisa aqui. Aqui, ó. Tem que dar a volta. Pera. Vai quebrar agora aí, ó. Só que não entra na portinha. Não entra na portinha. Porque essa portinha não tem como voltar. Eu vou subir de volta. Tem um quebra-cabeceleiro. Toma. Pronto. Agora eu pode entrar. Vamos aqui para frente. Vem aqui não. Tem nada não? Não. Acredito que não. É você que está soltando esses raios, né? Meu Deus. Ah, é para a campeonata não? Pera aí. Acho que não. Gente, cada hora um me transporta para um lado. É porque a câmera fica no curvo. A câmera fica no curvo. Eu dou um asso perdido quando a câmera dá essa se deportada louca. Ainda congela a pessoa. Ok, né? A The Lights! Não tinha nada ali embaixo. Não acho que não, né? Relaxa, talvez, hein. Será? Acho que não. Não. Não, né? É só o vento mandando a gente para cima, né? Ai, você subiu nas caixinhas. Ih, o que o Velocic pegou? Meu, hein. Sai daqui. Eu quero não. Você está pegando a carona? Cadê Lines? Uh! Ó. Ai, meu Deus. Eu estou morrendo. É... isso. Pera aí. Suplex. Por quê? Suplex, que ficou escrito. É o nome do bicho? Acho que é. Ah, você martela aqui, ó. O Gabriel. Burning Leo. Bonitinho. Olha as estrelinhas. Teleportando. Quer ver? Gatas, tem mais coisa aqui para baixo, ó. Porque aí é a continuação. Ah, aqui é a continuação. Adelaide desce. Adelaide, ela... Pronto. Pronto. Várias estrelinhas para vocês. Gente, eu preciso de comida. Se alguém arranjar comida me dá bojinho. Aqui, ó. Ah, não. A vida é a estrela. Aqui é comida, né? Hum, hum. Não é? Acho que sim. Quem não sabe o martelo não poder quebrar o gelo, né? Não é? Não é? Ou a Ice Climbers. Cadê? É? A Ice Climbers mandou beijão, minha filha. É... exclusivo de fogo. É. Porque lógico que eu mando abraços, né? Gente, essa fase me deixa tão confuso. A gente tem que ficar... E ele voltando, menino. E voltando. Olha lá. Entendeu? A gente tem que ir abrindo ela aos poucos. Aí a gente volta. Entendeu? Nossa. E volta. Olha lá. E abriu aqui. Aí volta. Entendeu? Tem que ficar indo e voltando. Direito de ir e vir, literalmente. Entendeu? Pega as estrelinhas. Aí abre. Aí agora a gente volta. Nossa. Gente, meu personagem é super completo. Ele faz tudo. Tentando Curbs. Pega aí, pega atrás. Estrelinhas. Estrela. Cadê? Ficou com Deus. Peraí. Não consigo. É que você tem que ir pra baixo. Adelaides corre. Adelaides é corredora. Ó. Adelaides, ela não deita pro vento. Aí. Peraí. É, eu posso fazer isso também, né? Voltar por baixo e subir pra cima. É. Ah não, gente. Essa fase, pelo amor de Deus. Gente! Eu não tô aguentando, por favor. Mauro, não tenho AVC. Mauro, calma. Adeus. Volta aqui, Curbo. Volta aqui. Sou eu de novo. Aqui, ó. Isso. Aí agora a gente pega as moedas e volta. Ah não. E volta. Eu não tô voltando, não. Eu vou jogando bomba. É aqui pra cá. Não, é pra baixo, é pra baixo. É aqui pra baixo. Ah não. É pra baixo. Ih. Gente. Picolézinho. Eu vou dar beijinho, Mauro. Beijinho. Ai, não deu. Ah, tem um negócio pra você macetar ali, ó, Gabriel. Não entra na porta. Ai. Não entra na porta. Ali, ó. Pra macetar ali, ó. Tem que descongelar primeiro. É, o Mauro descongela e o Gabriel bate. Arrasou. Aí a gente vai e volta. E volta. A gente pode descer, né? Aqui, ó. Com as estrelinhas. Vou voltar aqui, ó. Pra baixo. Ah não, gente. Eu vou jogando bomba. Aí, ó. Tranquilinho. Pronto. Aí a gente pega a estrela, né? Tomo, tomo. Pronto. A gente acabou o sofrimento. Nossa! Essa parte... Essa não... Não foi boa essa aí. Essa parte. Essa parte é horrorosa. É. Acho que seu poderzinho se é algum. Gabriel, olha lá. O poderzinho. O poderzinho. Arrasou. Esse rato, eu tô achando que é um inimigo. O quê? Esse rato, eu tô achando que é um inimigo. Eu? É. É. É porque em outros jogos ele é. 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 Esses... Esses guests, eles são todos bosses, né? Você que tá apertando, amor? Alguns... Em algum fim, outros não. Com o outro até automático. Oh, bom e bom. É. Aí eu aperto. Aqui, vai pra cá. Isso. Mara. Mas e os bichinhos? A gente não matou. Ah, deixa eles, tadinhos. É, a gente pegou o quebra-cabeças. É aliados da estrela, amor. Aliados da estrela. Olha esse bicho aqui. Ah, a gente tem... Ai. Eu pego a estrela. Pronto. É. Pronto. Vambora. Nu. Gosto. Ai. Olha o outro, olha o outro. Olha o outro. Que isso? Caramba, que bombom. Olha. Gente. Nossa, esse rato pra usar em boss? Isso. Ele é muito... Opa, pódio da amizade, hein? O pódio da amizade, gatinhas. É o círculo, hein? É o curbo. Levanta pra cima. Isso. Eu acho que esse é a ponte, se não me engano. Ah, ponte da amizade. É. É a ponte da amizade. Blu. Blu 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 blu. Lego. Oh. Friend Bridge. Literalmente. Levanta gatas, isso. A gente tem que ajudar o bichinho a atravessar a ponte, entendeu? No... Uau. Puzzles difíceis de mais para ser de puzzles. É. Eu amo. Ai, gente, a ponte da amizade. Perfeita. Quem quer me dar um poder de fogo aqui? Ah, e se eu tivesse, eu te dava, gato. Um rato pode dar. Não tem. Não, eu dei gelo. Gelo. Tá bom também. Gelo numa fase de gelo, né? Gelo é bacana. Se não tem fogo, vai gelo, né? É a mesma coisa. Se não tem, tu vai também. Se não tem, tu vai também. O puzzle vai ficar difícil, ó. Agora vai mesmo. As meninas são poderosas. Opa. Aqui, né? Quer ver? Deixa assim. Agora a gente sobe. Despera ele bater. Aham. E volta. Lu, ele é burro. Ainda bem, né, irmã? Tadinha, porque ele tá desesperado, Mauro. Ah, eu também tô. Me dá beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Obrigado, então. Quem quer coisa de gelo? Não, obrigado. Acho que eu nem posso pegar. Tem coisa aqui pra cima, não? Olha o ninja. Acho que não tinha não, gata. Esse gato. Eu tenho uma olhada. É. Vassourinha. Ai. Eu não matei, não. Caramba, Adelaide, ela some. Que estranho. Como assim? Oh, que doido. Nossa. Eu tenho poderes ninjas? Claro, uai. Uau. Ai, gente. É o melhor personagem do jogo. Eu quero ser ela a série inteira. E eu quero ser esse rato. Maravilhoso. Ele é muito ao pé. Mas os outros personagens, eles são bem ao pé. A Suzy, minha filha. Vocês tem que jogar com a Suzy. A Suzy, ela ainda vai apressar nessa fase, gente. Vamo lá. Agora foi, 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 foi. Nossa, depois que você... Nossa, eu tirei o 2 ainda, gente. Olha o vídeo, né? Eu ia falar, depois que você pega esse negócio do rosa, é muito fácil. Fiquei no 2 e morreu. Muito fácil. Ah, mas eu tava ficando em quarto, terceiro. Muito bonitinho. Vocês querem continuar sendo os personagens de vocês? Eu tô ótimo. Eu quero trocar. Eu quero ser o Dark Meta Knight. Ele é bom. Você quer continuar sendo o carro? Eu posso. Você vai trocar? Não. Ah, tá. Eu vou ser perfeito, meu. Vai pra galeria, Gabriel. Pro Mauro trocar. Eu acho que eu só vou trocar, Adelaide. Mentira, eu quero trocar também. Mas deixa o Mauro primeiro. Porque eu acabei de lembrar que eu falei que eu queria ser o Lord of the Year e esqueci do coitado, né? Nossa, hipopótama. Queria muito ser o Lord of the Year. Ah, Adelaide é muito fofa, gente. Só dá pra jogar com ela nesse jogo, pelo que eu sei. Não tem outro jogo do Carbo que você jogue com ela. É, o Meta Knight dá pra jogar com ele em muitos jogos. É, inclusive no Returns to Dreamland. Pode jogar com ele. Não, lá da Meta Knight, que é o Dark Meta Knight. Você libera ele no... O Dark? Acho que sim. O Dark não. Eu posso estar falando besteira. É só o Meta Knight. No Returns to Dreamland? É só o Meta Knight. Você nem jogou. Não, Coliseu. Não, amor. Eu tô falando o Returns to Dreamland. Não é Forgottenlander, não. Não. Tô louca. Mas esse a gente não consegue jogar com os Meta Knight. E ainda não ganha a espada do Meta Knight. Ganha a espada do Meta Knight. E agora, pra onde nós vamos, gatinhas? Pra próxima fase. Pro deserto? Pra lava, né? Pra lava. Ainda bem que eu tenho gelo. A fase do Bowser agora, gente. Ainda bem que eu sou o Dark Meta Knight. Ainda bem que eu sou a Adelaides. Vamos lá. Ai, quase dou a minha habilidade. Perigo, perigo. A música já é envolvente, tá vendo? Ai, deixa eu pegar um... Ah, desculpa, gata. Passarinho. Aposto que eu vou precisar dele. Provavelmente, é. Eu matei ele sem querer. Fulvoreizado. Ele deve ter mais vezes. Dá pra gente voltar, acho que provavelmente o passarinho deve estar lá próximo. Vamos ver se ele me oferecer de novo. Tá. Nu. Gente, tomar cuidado com essa lâmina aí que dá dano, viu? A lâmina? Aham. Eu lembro, eu e você, a gente jogando isso pela primeira vez. Porque a gente não pode encontrar. Porque a gente morreu nessa porra dessa... Nossa. Essa lâmina tão chata que ela é. Tem sim. Não tem comunidade aí em cima não? Tem, provavelmente tem. Ah, não deve ter não. Ninja. Ai, bonitinho. Vai no B, cancel. Isso. Que aí você pega o poderzinho. Ei, bonitinho. É o campo ninja. Aqui, ó. Se pá, tem alguma coisa, ó. Ou não. Gatas, acho que não tem não. Tem não. Tem morte. Tem morte, dor e sofrimento. Véi, eu... Tem umas coisas que eu não consigo controlar na Delany, velho. Eu não consigo dropar o negócio dela. Que negócio? Poder? Esquisita. É porque sabe quando você tá voando e aí você tipo, para de voar? Eu não consigo parar de voar com a Delany. Ai que peça. Fala boa. A Delany vai ficar voando com você. Eita, tem alguém morrendo aí. Sou eu. Sou eu. Ixi. Acho que não tem mais coisa pra cá, ó. Alguém tá... Sou eu. Sou eu. Ó. Pera aí, gatas. Eu vou pra um lanchão pra gente aqui, ó. Ó, mano. A marmita tá deu, hein. A marmita. E opa. Bora. E mesmo com a marmita eu não recuerei toda vida, gente. Precisa ver o fracasso que eu tô nessa fase. Boss Fight. Nem é Boss Fight. Não. Nada Boss Fight. É. Eu achei que era. Dá pra virar essa bomba? Não. O inimigo quer tipo uma bombinha? É. Acho que não, gato. É. A gente foi destrução nos bichos, velho. O. 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 O que vale foi a intenção. Pensou rápido porque eu acho que a voltafome é cair. Sério? Acho que aquele chão era de cair, aham. O ninja você já tem. Quase foi com o ninja, hein, Mauro? Eu vi relando ali, ó. Ai, o pom! O pom! Eu tenho. Oh, é um ninja gelando. Blizzard Ninja, literalmente. Literalmente. Aqui, ó. Cortar corrente. Muito bom. Mas só o ninja conseguiu fazer isso? Amor, eu acho que o Meta Knight também. Era só congelar a espada do Meta Knight. Ah, entendi. Dá pra colocar gelo na espada do Meta Knight. Rolava de fazer também. É aquilo, né. Porque sempre vai aparecer o corpo. Mas qualquer personagem que tiver habilidade que Aparece na imagem, rola de fazer. Beleza. Aí, ó. Aí é o passarinho, é o passarinho. Ah, gente. Aí, ó. Pega, pega. O que é isso? Foi o paro! Eu ia pegar o passarinho, ó. Mas, ó. O Meta Knight também é um passarinho, ó. Esse aqui é o passarinho porque ele tá... Tem um poder de... Fazer o quê? Ah, ele é igual aquele... Ao... Ao cu, né? Que é? Igual aquele poder do Kirby Ride que você sai voando também. Ai, ótimo. É incrível. Ai! É a lâmina. É o rai da lâmina, gente. Essa lâmina parece que não, mas ela arranca a vida pra caramba, viu? Nossa! Você vai tomando um daninho ali, outro ali e depois vai tá igual a Delayde com a vida. Pi, 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 pi. Morre pra água. Ai, gente. As estrelas bonitinhas. Muitas estrelas lindas. A pedra do nada aqui, né, gente? Que isso. Cadê a pedra? Eu matei ela. Ah, tá. Ela tava deslizando. Possivelmente era pro cubo deslizar também. Gente, rapidinho. Não entra. Vem aqui pra cima. Tipo, bem aqui, ó. Eu acho que tem coisa pra cá, ó. Depois a lâmina. Quer ver? Se eu estou lembrado direito... Não estou lembrado direito, não. Não estou lembrado direito, não. É porque eu e Marcelo, a gente já jogou esse jogo. Há anos. Há quatro anos atrás. Em 2018 a gente jogou esse jogo em live. Então assim, eu lembro algumas coisas dele e não todas. Eu lembro nada. É, eu lembro pouquíssimas coisas dele. Eu lembro do rai dessas lâmina que mata a gente. Vai pegar esse bicho? Não. Eu só consigo lembrar dos círculos da amizade, da ponte da amizade. Os melhores pedaços desse jogo. Tem a estrela depois da amizade. Tem várias coisas da amizade, gente. Aqui, ó. Vocês querem cachorro quente? Bzinho. Cachorro quente? Bzinho. Bzinho pro meta night. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu vi a peça. Boa. Boa, gata. Será que tem coisa pra cá? Acho que não, né, gente. Pegou. O Mauro pegou. Não dá, né? Ah, tá, né, jogo? Pode os três juntas. Ah, que ela me poupa. Olha que safadeza. Nossa, mas vocês são umas safadas e eu ia entrar na porta mesmo. Ai, ai. Ah, tem pouco. Mache em tomate. Ô, P2. Você tá quase morrendo. Beijinho. Tô sentindo, né? Beijinho de mache em tomate. Pronto. Ai, meu toque. Meu toque ficou uma estrelinha. Meu toque. Tá tudo bem. Ai, meu toque ficou uma estrelinha. Pronto. Bora. Ui, nossa, tá muito rápido, gente. É o Curbo. É o Curbo Ninja. Curbo Ninja. Vé, o rato... Ele é muito legal. Ele é. É, tá vendo? Eu odeio o rato. Você não gostava do rame, você gostou. Não. Gostava do rato, gostou. Hipopótamo. Os ratinhos dos Curbs são os melhores. Olha que estilo meu rato tem. Ele é muito fofo. Com as garras da... Consegui... Nossa, perfeito. Ah, gente, mas agora ficou muito fácil pegar primeiro nesse jogo. Depois que você desvende o código... Não é? Depois que te contam o código. Exatamente. O código da Vim. É, é o mais difícil de ser... Eu amo. Perfeito, gatas. Ai, um up. Bonitinho. Que vontade de ver todas essas ilustrações que elas são tão bonitinhas. Sim. Acho que eu tenho uma novelas completas. Hã? A gente pegou as completas todas? Acho que sim. Acho que não, amor. São muitas. Ah, é o boss já. Ah, bora. Bora de boss. Vocês querem... Ah, eu quero, eu quero, eu quero pra finalizar o episódio. Volta lá no museu. O que que é ali embaixo? Tem um negócio que a gente não pegou. Ah, o botão. Ah, o botãozão, né? De fase extra. Não pegou. Olha o toque já começando a crescer. Ai, ai, ai. Galera, então, é importante também frisar que na maioria das nossas séries a gente não vai fazer o jogo 100%. Porque demora, é muita coisa, tem que prestar atenção. Coisa que a gente não faz direito. Vamos lá, Adelaides. Pegar o meu main. O que que é seu main? Hora de bandana? Esse gostosão perfeito aqui, ó. Bandana, Hora de. Ele é muito fofo. Ai, ele é tão bonitinho. Que saudade eu estava de você, Bandana, Hora de. Que saudade, que saudade. Ai, ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Dá pra fazer t-bag com Bandana, Hora de. Ele é muito bonitinho. Vamos lá, gente. Vamos de boss. Massacrar o boss é o meu rato de capa. Tem isso que é necessário para massacrares a prata do boss? Tenho. Nada melhor do que um rato pra massacrar uma rata. É um pavão, boss? Não sei, vai virar pau. Você viu? Eu não vi direito. A silhueta. Mas a silhueta, quando ela apareceu antes, assim, na... tinha acabado de aparecer a fase. E eu não sei se ele ficava o tema. Espera aí, gente. Vem cá. Eu acho que é um pavãozão. Ah, não. Parecia que tem coisa aqui, né? Olha, tem pão. Pão. No céu tem pão. Esse do céu aí tem. Nesse céu tem pão. Nossa, gente, que esquisito. Tá certo a gente subir aqui mesmo? Aqui, ó. Pécinha. Pécinha de cabeça. E tem uma caixa de leite aqui. E tem uma bomba aí, ó. Bzinho. A gente cortou metade da fase. Pois é. Tranquilinho. Ah, gente. É só boss mesmo. Caguei. Eu acho que a gente pegou o mistério, na verdade. É, acho que era isso, né? Que era a cabeça que tava ali, não é? Eu também acho. É muito curioso. Quais são os poderes do Warldi? Ele também sai voando aqui, né? Sai. 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 É. Aqui, gente, a asa. Ah, mostra que a gente vai fazer, né? Ai, gente, olha que chique. Mostra? Novo poder. Mostra. Tinha um bandeirinho ali. Friendstar. Friendstar. E aí o Gabriel vai dirigindo a gente. E a gente tem ponteirinho pra ir atirando também, entendeu? Atira com B, eu acho. Quer ver? Eu acho que atira com B. Olha lá. Com A. Com A? É. Não, é com B, gata. Pera aí. Eu tô atirando com B. Eu consigo atirar com B. É. Quem tá guiando? É o Gabriel? O Gabriel. Gabriel, o Curbo. Tá controlando. E a gente tem nossas mirinhas que a gente consegue atirar. No nada. Porque não tem inimigo. Mas, futuramente, ao longo da série, ó. Tem mais inimigos, entendeu? Que a gente vai atirando. Bora. E a gente atirou um suporte pro Curbo, entendeu? Ah, passou uma. Ali, ó. A peça. Nossa, não tinha nem visto. É o Mauro. Tem olhos biônicos. Olhos de Águia. Olhos de Proplaba, de Curbo. Ah, virou um bobinho da corte. Que bonitinho. Eu acho que, dependendo do... Ué. Dependendo da habilidade do Gabriel, muda o ataque dele, entendeu? Agora ele tá com um ataque de Cutter. Ah, meu. Se você pegar o Bobo da corte, ele vai ter ataque de Elétrico, entendeu? E o boss ficou com Deus, né, gente? Ah, vamos pegar essa pecinha, uai. Oi? A gente tá pegando uma pecinha. Ah, mais importante. Uau. Oh, boa não. Quarenta e sete pistas. Quarenta e sete pistas. Boa. Ah, eu tô no tchauzinho. Oi. Ative com B mesmo. É com B. Ah, tá. É com B. Ó. Olha lá, se você apertar X, o outro toma contro... Olha lá, agora o Gabriel tá dirigindo, entendeu? Marcel tá dirigindo. E eu congelando tudo, ó. Se você apertar X, outra pessoa controla. Entendeu? Ah, agora que eu tenho que apertar X pra trocar. É porque, na verdade, é, porque cada um tem um poder diferente, ó lá. Entendeu? Ah, legal. E aí a gente precisa do poder das Ami... Oh. Uuuuuh. O Bauro. Tudo bem. X. Quando você passa no chapéuzinho, você troca o bicho. F pro Meta Knight. Ah, eu tenho o poder de gelo, peraí, eu consigo. O poder de gelo? É, eu tenho. A gente tá atacando aqui também, ó. É, só que o de gelo mata na hora, né? Aí, ó. Aí, ó. Vai precisar. Aí, ó. Ah, tá. Gente, uma hora que faz grande. Pra boss, né? Putz. Esse aqui é toda uma preparação pro boss, entendeu? Sim. O boss vai ser na estrela. Ou esse já é o boss? Talvez seja, viu? Tentava que esse jogo é todo estranho. Nã. Esse chapéuzinho é o Cutter. Olha. Tem coisa ali pra cima, viu, Mauro? E lá pra trás. Ó. Tá vendo? Olha. Um negócio de estrelas. Caramba. Eles estavam fumando pra fumar de um peixe. Eu amei. Que bonitinho. Gente, pegou quantas peças nesse jogo nessa fase? Muitas. Muitas, né? Muitas. Choqueta. Nossa. Agora a gente tem que terminar aqui porque é do cabelo. Nã. Qualquer da cabeça que tá muito confuso, gente. A gente que começou, estamos terminando. Vai ter que terminar. Olha, mais uma parte. Amo. A gente vai se trair naqueles espelhos do mirror lá. Mirror não sei o que. O que? O campo do meu espelho. Alcorbo. A gente dá uma partida, entendeu? Aham. Agora é boss. Chegou. Ixi. E vamos servir? Será que a gente vai servir? Eu não vou servir nada. Mentira. Eu vou servir tudo. Eu vou servir desespero com o Aroldi. Uiii. Vai cá. Olha o passarinho, ó. Pega o passarinho. Ele é tão bonitinho. Ai, que fofo. O Mauro pegou. Você quer trocar comigo? Não. O tamanho da porta. Ele nem carrega o passarinho. Ele só atira o ti 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 ti. Decepção. Só atira o pipipim. Mas ele só atira assim. Ela nem vai ter lá na frente. E ele não carrega. Ah, olha quem que é. Olha. Eu falei que era um pavão, bosta. Era o passarinho. Ah, que sem graça. Não tô atacando nada. Ai. Olha a melhor produção toda. Ih, qual que é o metanite verdadeiro, hein? Que eu acabei de queimar. Ai, ai, ai. Nossa, cada um ataca um, né? Tipo assim, hein? Poder do multiplayer, gente. Cada um ataca um. Meu Deus. Ai, eu tô com um pouco de sangue. Eu tô atacando o que tá na minha frente. Ai, gente. Cadê a Delaney? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Cuidado com as pedras. Você pode defender, viu? Como que defende? O LR. É, os de trás. Ah, eu teleporto. Você pode dar dodge também, viu? Importantíssimo. Eu morri. Peraí que eu te revivo. Eu consigo te reviver. Enquanto o menino bate, eu te revivo. Amor, que eu bem na surdina. Vem aqui. E X. Pronto. Fresh like Spring Bridge. Ah, acabou. Uuuh. Tiramos o mal do metanante. Nossa, eu quase morri também. O Burgon. E o rato ali, né? Velho, o senhor é preto. O rato. Ele é tímido. Ah, ele é o nome atrás. Muito bonitinho. Ai, que lindo. Ai, gente, muito fofo. Muito fofo. Vocês repararam que a boss fight ficou mais difícil? Tipo assim, a gente deu um pouquinho mais difícil. Ficou um pouquinho mais difícil. Sim, mas a gente também quase morreu, entendeu? Eu morri. É. Aconteceu. É porque o Curbo é um jogo que parece fácil, mas aí você passa a não defender. Quando você vê, você já morreu. Entendeu? Dá pra defender? Dá. Pois é, irmão. Pois é. Você defende com os de trás, e se você apertar o de trás e ir pro lado, ele dodge, aí ele desvia. Ó, mundo final. Pronto, zeramos o Curbo. Gente, se vocês gostarão... É mentira, tá mal. Eu de novo aqui. Não, sério? Não, não, é mentira. Parece mundo final, né? Parece muito. Não parece o final? Nossa, parece Castlevania. A cada fase que a gente for nesse Curbo, ele vai parecer o final de novo. É um final de novo. É o final infinito. Sabe a história sem fim? É essa mesmo. Curbo Salas. Ó. Bonito, né, gente? Humana arquitetura. Ai. Ai, olha bonitinho. Muito bonitinho. É, não tá... Mentiroso. Eu tava com esse espírito. É, ué. Só com passarinho, ó. A gente finge. Essa vassourinha aí... Essa vassourinha apareceu aí do nada. Ficou com Deus, né? É porque eles não quiseram pintar o rato e o Waddle Dee. Ridiculous. Ai, gente. Muito bom, galera. Muito bom. É, episódio que vem a gente vai começar um novo mundo. Então, o mundo que parece o Castlevania. Se vocês estão curtindo essa série, não esqueçam de deixar o like, é muito importante pra gente. E liberamos o Meta Knight. É importante pra avaliação do vídeo também. Obrigado. Aí, ó. Liberamos. Liberou a Suzy. Meu Deus. A Taranzaranza. E a Taranzaranza. Eca. E o outro bichinho bonitinho também. Ai, mundo final. Forte. E a gente se vê no final de... É o vídeo final de esta aula. Mentira, galera. Mentira. Vão ter mais, tá? O jogo não é tão curto assim, não. Beijos. Obrigado. E eu fui. Tchau, tchau.